E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E vocês lembram do The Perfect? Aquele canal gringo que faz vários vídeos sensacionais com vários truques E vocês me pediram pra gravar o react pra aquele vídeo especial e tal Só com truques do Waterbottle Flip Challenge e o desafio de virar a garrafa d'água e tal Só que dessa vez eles lançaram um vídeo com desafio, com truques incríveis com feed de spinner Então sem mais enrolas, vamos lá Lembrando que o fim do vídeo original está embaixo na descrição Um, dois, três Eita porra Oh, ela está rindo E ela está pronto para deixar de perder Esse é o spinbender Caraca, mano Caralho Dude, perfect What's up, guys? We're Dude, perfect Welcome to Fidget Spinner Trick Shots Here we go This is the spinning ninja star sticker Caraca 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 Caralho Caramba Gostei dessa batalha, mano Como de ouro Contra Caraca 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 Caraca! Boa, 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 boa. Caraca, mano! Caralho! Como é que ele perdeu aquilo, mano? Como, velho? Mano, aquilo não é uma coisa mais impossível que eu vi. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah não, não é possível. Tá chorando. Tá chorando. Uau! Mano, esses caras são fodas, mano. Esse bicho arremessa bem demais, velho. Caralho! Gostei disso, mano, fazer batalha. Gostei disso, mano, fazer batalha. Caralho! Cara, óbvio que o Dudu, que o Dudu de Puffer tinha ganho. E eles são gêmeos. Entendeu? Comenta abaixo e deixe-nos saber se é realmente o alto para o alto, ou o alto para o alto. Aqui vamos. Vai apagar. Mano, esse bicho é muito bom para arremessar essa porra. Ah não, não é possível que ele vai fazer isso, mano. Ah não, não é possível. Mano, esse cara é muito preciso, velho. Esse bicho é muito preciso, velho. Isso é o supertall transfer toss. Come on up, Cor. Send it! Caraca! Caraca! E aí? O quê? O que é, pessoal? Obrigada por assistir. Se você não é um cara perfeito, se inscreve, é preciso clicar aqui. Porque você não quer perder nosso próximo vídeo. Tinha estereotipos. Vai ser um bom. E, se você quiser ver o Baryon BP, clica aqui. E se você quiser ver o último vídeo, clica aqui. Segure-se agora. Prenda e compre-se! Eu tô brincando. Ele não pode acessar. Fele o Baryon BP! Cara, esses bichos são fora do comum, velho. Eles são de outro planeta. Só pode. Não sei se vocês sabem, mas o DudePuff tem um canal americano que já tem 19 milhões de inscritos E eles só fazem vídeos assim Tipo, se você por acaso já viu o meu react do Waterbottle Flip Challenge Você conhece eles, obviamente Mas se você não conhece, vai dar uma olhada lá Porque os bichos são muito fodas Eu conheci eles através daquele react que vocês me sugeriram Eu já me inscrevi diretamente, instantaneamente ali E eu estou vendo todos os vídeos, todos, todos, todos os vídeos Só que simplesmente, mano, é o Fidget Spinner E eu sei que BR está viciado em Fidget Spinner Eu falei, mano, esse aqui vale a pena gravar minha reação Porque esse aqui eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e vai assistir muito Eles são muito bons, eu sou muito fã deles Eles fazem umas paradas que são impressionantes E não são só simplesmente esses desafios que tipo, são moda na época e tal Eles fazem uns desafios muito loucos Teve um que eles fizeram de ping pong que, velho, é sensacional, é incrível, é maravilhoso Eles fizeram um desafio também junto com o quarterback de futebol americano lá da NFL, né Que aquele vídeo também ficou sensacional Vale muito a pena, velho Tipo, vai lá, se inscreve Mesmo se você não entenda inglês Foda-se, não importa o que eles estão falando Só pelo simples fato daqueles truques que eles fazem serem Ser tão fodas Que vale muito a pena vocês se inscreverem e assistirem, velho, sério Muito foda Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, mas é só por ter visto esse vídeo até aqui Tchau E até daqui a pouco